Olá Bernatinha, hoje tudo bem com vocês? Hoje eu trago um vídeo, tá? Montando o comograma capilar e sim, esse é o título do vídeo. Eu montei o meu comograma gastando apenas 45 reais, tá bom? Eu ia trazer um mais em conta, gastando pelo menos 35, né? Mas eu ainda não tinha usado essa máscara da marca, então eu resolvi montar esse pra vocês. Mas antes a gente fala um pouquinho sobre o comograma capilar, como é que eu monto a minha tabela, como é que eu escolho os cremes. Você já se inscreveu no canal? Então se inscreve no canal, ative o sininho, tá? Compartilhe o vídeo e deixe seu comentário aqui que eu quero saber de vocês, tá bom? E se vocês querem saber o que é que passa na minha vida pessoal, o que eu faço no meu dia a dia, segue aqui o meu Insta, kellyli.bonita E lá eu posto tudo em primeira mão antes de chegar aqui no canal, tá bom? Então vamos lá pro nosso comograma capilar custando apenas 45 reais. Gente, eu já tinha me pedido esse vídeo já, tá? Pra eu montar um comograma capilar baratinho, BBB. Mas como eu já tava fazendo o meu comograma, não tinha como eu vir pra cá e mostrar pra vocês. Porque eu quero pelo menos gravar a minha rotina, a minha semana de tratamentos, né, do comograma capilar. Desculpem a voz, desculpem o jeito que eu tô respirando. Vou começar a afungar porque essa semana eu fiquei com a rinite atacada. E, gente, eu não consegui fazer nada. Não consegui gravar vídeo, não consegui fazer nada. Os vídeos que eu tô soltando pra vocês aí são vídeos que já estavam gravados, certo? Então, desculpem aí, ok? Sem condições, vai ser no funga-funga-berma e eu preciso gravar. Mas vamos lá, né? Desculpinhas aí, gente. Ai, Jesus, eu nunca tive rinite, tá? E esse final de semana eu sofri com essa bendita rinite. Ai, ninguém merece isso, não. Vamos lá. Bom, a marca que eu escolhi dessa vez pra recomeçar o meu comograma capilar foi a da Bio Vegetais, tá bom? Que foram esses três produtinhos aqui que eu vou mostrar a vocês, tá? Esse kit aqui. Porque eu disse a vocês que eu gastei R$45,00. Eu comprei, tá? Na loja aqui no centro, aqui em Salvador. Cada hidratação dessa me custou R$15,00, tá? Então, por isso que o meu comograma é de R$45,00. Porque cada hidratação dessa me custou R$15,00. Eu já vi em outras lojas, não falou de R$20,00, R$22,00, mas não passaram disso, certo? Então, aqui temos hidratação, a reconstrução e a nutrição, tá? Que são os três passos do nosso comograma. Gente, o que é um comograma? É uma sequência de tratamentos que você faz durante um mês aí para recuperar seus fios, para dar forças e para deixar os fios mais saudáveis. Esse tratamento consta em fazer hidratação, nutrição e reconstruções, tá certo? Cada um tem um jeito específico de fazer o seu cromo. Por que que eu falo assim? O que é que meu cabelo, eu, Lilian Reis, precisa mais? O meu cabelo é um cabelo seco, um cabelo ressecado. Então, eu dou preferência de fazer mais nutrições do que hidratações, tá? A minha tabela, ela é formada, tá? Do jeito que eu, que o meu cabelo precisa. Em relação às reconstruções, eu sempre dou a dica assim. Se seu cabelo estiver extremamente danificado, você vai fazer reconstruções a cada 15 dias. Se seu cabelo não estiver tão danificado assim, você vai fazer essa reconstrução no último dia, na última semana do seu comograma, tá? O comograma é dividido em 4 semanas. É aquela coisa pra fazer, que eu falei pra vocês. Tem gente que começa a tabela do comograma com hidratação, hidratação, nutrição. A primeira semana. Na segunda semana, elas investem. Elas fazem nutrição, nutrição, hidratação. Na terceira semana, se você tiver com seu cabelo danificado e precisa ser recuperado, a gente vai entrar como hidratação, nutrição, reconstrução, tá? Vamos lá para a nossa próxima semana, que vai ser o quê? Nutrição, nutrição, hidratação, tá? E na última semana, a gente vai fazer o mesmo processo que a gente fez na segunda. Hidratação, nutrição, reconstrução. Deu um nó na cabeça? Calma aí, que eu vou simplificar pra vocês, tá? Eu vou deixar a tabela toda bonitinha pra vocês lá no meu blog. Já tem um artigo lá no blog, mas eu vou fazer um outro, certo? Porque nesse outro, eu vou incluir a tabela pra quem usa ENE, tá? Que tem muitas meninas que me acompanham no canal que ainda usam ENE. Pra quem ainda continua perguntando, senhor, não, gente, eu não uso mais ENE. Já faz, eu acho que quase dois anos que eu não uso ENE. Estamos entendidos? Dois anos? Eu acho que vai fazer. Acho que o ano que vem faz dois anos que eu não uso mais ENE. O meu cabelo eu mantenho com progressivas e botox. Respondi? Pronto, beleza. Como é que funciona o meu cromo? O meu cromograma? O meu cromograma? Eu sempre falo aqui nos vídeos que eu nunca paro de fazer o cromograma. Eu simplesmente diminuo a lasvagem. Mas eu lavo o meu cabelo duas vezes na semana. E quando eu tô fazendo o cromo, eu lavo o meu cabelo três vezes na semana. A minha semana, eu divido assim. Eu lavo o meu cabelo segunda, quarta e sexta. Tá? Então, eu só escovo o meu cabelo na sexta-feira. Eu não uso fonte de calor. Não uso. Fonte de calor eu uso porque eu escovo o meu cabelo. Eu não uso chapinha. Eu só uso a chapinha quando eu vou fazer uma reconstrução ou uma cauterização. É que eu venho com a chapinha. Mas eu finalizo o meu cabelo com a escova rotativa. Certo? Mas chapinha eu evito bastante de usar. Por quê? Não adianta você ficar tratando o cabelo. Você trata o cabelo. Trata o cabelo. E vem com a chapinha direto nos fios. Tem gente que acorda. E o cabelo pode estar arrepiado um pouquinho. Que vem, pá! Mete a chapinha. Então, você tá acabando com os fios do seu cabelo. Como é que funciona o meu cromograma? O mês tem quatro semanas e eu divido essas quatro semanas. Como o meu cabelo não está danificado, a minha reconstrução vai ficar para a última semana. Como eu falei a vocês, eu prefiro mais nutrir os fios do que fazer hidratação. Então, o meu cromograma é ao contrário. O meu é primeira semana, nutrição na segunda, nutrição na quarta e uma hidratação. Na sexta, eu lavo meu cabelo três vezes na semana, tá? Então, eu tirei esses três dias. Que pra mim é mais fácil. Segunda, quarta e sexta. Primeira semana. Segunda semana. Aí, eu venho com uma hidratação na segunda. Nutrição na quarta. Nutrição na sexta, tá? Essa é a minha segunda semana. Na terceira semana, eu venho com uma nutrição, tá? Uma hidratação e eu faço a reconstrução na terceira semana. Tá bom, meninas? Na quarta e última semana, que é a última semana do mês, eu venho com uma hidratação, nutrição, nutrição. Tá? E fecho aí o meu cromograma. Bom, nesse meio tempo aí, eu posso usar outras coisinhas? Posso sim. Eu posso fazer uma hidratação caseira, ou uma nutrição caseira, ou uma reconstrução caseira. Esse mês, eu vou especificamente usar esses produtos aqui, que eu comprei da Bio Vegetal, tá bom? Para fazer o meu cromograma. Como eu falei a vocês, a pedidos eu trouxe um cromograma baratinho, pra que vocês possam fazer. Ah, Lili, eu só posso fazer cromograma com produtos caros? Não, meu amor. Vocês podem fazer com qualquer produto que seu cabelo se dá bem. Não precisa ser aquele produto carérrimo, pra você fazer o cromograma. Como eu falei a vocês, o meu custou 15 reais. Eu consegui montar um kit completo. De o quê? Reconstrução. Essa aqui é da Bio Vegetais, tá? É máscara máxima de reconstrução. A luz não vai deixar. Temos aqui também, da mesma marca, a força e nutrição, tá? E a hidratação, tá bom? A hidratação, eles falam que é estátua de coco, cupuaçu, aloe vera, buriti, proteína do arroz, proteína da soja e depantenol. Cabelos crescos, ressecados, quebradiços, com pontas duplas e exposto ao sol, má e cloro. A força e nutrição, que é essa aqui. Eu li essa aqui, tá? Porque eu acho que eu não mostrei. Ela fala aqui que é o estado de babosa, jaburandi, urtiga, alumã, óleo de rícino, manteiga de carité e biotina. Restaura a força, diminui, quebra, nutre cabelo e crescimento. A força e nutrição. E a reconstrução, ela contém queratina vegetal, proteína de trigo, buriti, concentrado, de vitaminas A, E, B5 e B12. Cabelos expostos a progressivos, coloração, mamônia, guarnidina, secador e chapinha. Reconstrução. Como é que eu sei o que é reconstrução, o que é hidratação, o que é nutrição? Gente, tudo que contém óleo é nutrição. Tudo que contém óleos e manteigas é nutrição. O que não contém queratina, aminoácidos é hidratação. Ah, Lili, mas eu tenho aqui uma máscara que contém queratina e óleo de coco. Reconstrução. Ela tem queratina. Então, tudo que tiver queratina, aminoácidos e queratina, porque tem outra queratina, você deixa para a etapa de reconstrução. Tudo que contém óleos e manteigas, você deixa para a etapa de nutrição. E o que não tivesse componente, meu amor? Hidratação. Então, se você quer recuperar o cabelo, eu sempre recupero o meu cabelo com comograma capilar e sempre dá certo. Eu estava com uma quebra excessiva. Gente, estava me dando nervoso essas quebras. Dessas a Deus, com os tratamentos que eu venho fazendo, diminuiu bastante aí a quebra, né? E a queda, que foi mais por estresse. E eu, todo mundo que o meu cabelo está danificado, que eu danifico o meu cabelo com as minhas maluquices, a gente vai de comograma neles que dá super certo, tá bom? Então, essa aqui é a minha dica. Esses foram os produtos que eu separei para vocês. E em breve aí eu vou trazer um pequeno passo a passo de como é a minha semana, de como eu faço aí o meu comograma para vocês, tá bom? Qualquer dúvida, é só deixar aqui nos comentários que eu quero saber de vocês, certo? E não se esquece, né? Se inscreve no canal, dê like aí, compartilhe o vídeo e até o próximo vídeo. Tchau, meus amores!